Já reparou que as decorações industriais estão ganhando cada vez mais notoriedade no universo decorativo? Além da cozinha e da sala, você também pode apostar no estilo para montar um quarto industrial com cama de ferro cheio de personalidade. A cama é uma das mais usadas e importantes peças de mobiliário numa casa. Escolhê-lo implica considerar uma série de questões como o tamanho, o conforto, o estilo, o preço, a necessidade de ter ou não arrumação adicional, entre outras. Porém, como sabe, a cama não funciona só por si. O estrado e o colchão que são, não raras às vezes, comprados à parte, também determinam a qualidade e o conforto deste móvel e influem a qualidade do nosso sono. É importante sublinhar este ponto porque de nada adianta comprar a cama mais bonita da loja se o colchão deixar a desejar. As camas de ferro carregam o charme do passado e a adaptabilidade do mundo contemporâneo. Criadas no século XVIII surgiram graças ao excesso de insetos nas casas devido às camas de madeira, ou seja, por pura praticidade. Hoje, reconhecemos suas diversas qualidades. Atualmente repaginada, a cama de ferro combina muito bem com vários estilos de decoração modernos. Romântica e encantadora por natureza, pode fazer a diferença na decoração de um quarto. Apostando na tendência retrofit, que prega a reutilização de móveis e objetos antigos na nova decoração. Tive no meu quarto uma cama de ferro por muito tempo. Adivinha? Eu não gostava nadinha dela. Era muito antiga e grandona. E naquele momento, eu só pensava em ter uma cama de madeira toda branquinha e clean. Daquelas com gavetas embaixo do colchão. Que não se destacasse. Somente fosse mais um elemento do quarto. Ai, que arrependimento! As camas de ferro são lindas e muito! Posso estar me deixando influenciar por uma moda bem forte, mas agora consigo ver. Elas deixam o ambiente muito mais estiloso. Os móveis de ferro são tão antigos que sempre remetem às histórias de reis, rainhas e princesas. Contudo, ao mesmo tempo, são tão modernos que estão presentes nas principais tendências de decoração do momento. Móveis em ferro dão um charme único à decoração. Clássicos e românticos, eles passaram um tempo sumidos de nossas casas, mas agora estão reconquistando seu espaço. Isso porque hoje a mistura de estilos é que torna uma casa mais interessante e estilosa. Eu sempre fui apaixonado por uma decoração estilo vintage. Tudo que tem história e que lembra o passado me atrai muito. A cama de ferro é um exemplo disso. Acho linda demais. Lembro até hoje da minissérie da Globo Presença de Anitta. O quarto dela tinha todo um mistério e era muito charmoso. A cama dela era toda de ferro, linda. Elas já foram muito utilizadas no passado e você deve lembrar de já ter visto uma dessas por aí na sua casa. E agora elas estão voltando, afinal tudo que é lindo, volta. As camas de ferro estão aos poucos se inserindo novamente nas decorações das nossas casas. Com o estilo de decoração industrial em alta, móveis de ferro voltaram a fazer sucesso, inclusive a cama de ferro. Se você é do time que quer ter esse item em casa, a gente te ajuda. Música 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 Música